E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, dê essa moral pra nós, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, você nos ajuda muito aí quando deixa o seu like também. Ó, live todos os dias, estamos de volta às duas horas da tarde, certo? Então vem nos assistir aqui todo dia. E aí, neguinha? Isso mesmo, Alessandro, vamos falar sobre a Choquei. A oposição quer uma CPI da Choquei. Gustavo Geyer tá de olho nessa banca aí, mano. Nessa história. Gustavo Geyer tá de olho também. Eles voltaram a postar, pessoal da Choquei? Não. Eles ficaram um tempo sem postar. Ó, boquinha de siri. Depois daquela confusão que deu, com aquele... Aqueles... Perfil não, aqueles tweets falsos que causou a morte da Jéssica, se eu não me engano era Jéssica o nome dela. Jéssica. E aí, tudo mudou pra Choquei, né? Os caras estavam no auge em todos os lugares, em todos os eventos e tal. E aí, a galera começou a olhar um pouco mais de calma pra Choquei e ver alguns comportamentos ali e tal. E a oposição à Lula agora quer... Deputados da oposição querem saber quem posta, quem escolhe matéria, quem financia. Estão de olho aqui na Choquei. Os deputados da oposição ao governo Lula pretendem coletar, após o recesso parlamentar, assinaturas para instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a atuação da agência Maide... É Maide? Fala? Maide 8. Maide 8 e seus vínculos com o perfil da Choquei no Twitter. A base bolsonarista na Câmara suspeita que a agência tenha funcionado como um braço auxiliar de Lula na campanha eleitoral do ano passado. Na tese dos parlamentares, o Choquei foi um dos responsáveis por divulgar notícias positivas ao candidato Lula e informações negativas sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal Daniel Freitas, do PL, apresentou denúncias ao Supremo Tribunal Federal, além disso, além deles pleitearem a CPI, também, nesse caso, o deputado federal apresentou denúncias para o STF e o Tribunal Superior Eleitoral e a Procuradoria Geral da República para investigar a agência Maide 8 e seus sócios por supostas ligações da empresa com o perfil da Choquei. Aí acontece o seguinte, eles querem o de sempre, né? Quebrar sigilo bancário, telemáticos, dos responsáveis pela agência. Só que a Maide se pronunciou e disse o seguinte, fala aqui, Alessandro, vamos colocar os dois lados, né? O lado da oposição que pede a CPI. O perfil Choquei não faz parte do casting da Maide. E não fazia mais parte mesmo, já fazia um... Já fez, mas já fez, né? Pelo que eu entendi. A Maide, como agência de marketing de influência, cuida exclusivamente da intermediação de venda de publicidade em perfis de redes sociais. A Maide não participa em nenhum momento do conteúdo editorial de nenhum perfil. Todos os perfis são totalmente independentes e administrados por seus donos, que definem todo e qualquer conteúdo. A Maide não é dona de nenhum perfil de conteúdo, de notícias ou relacionados. Certo. Não é só esse deputado. Quem tá puxando o bonde... E a Maide tem como... Quem tá puxando o bonde da CPI é o Gustavo Gaia. Tá mandando aqui, ó. E a Maide tem como uma das responsáveis a Preta Gil, né? A Preta Gil é uma das sócias. É uma das sócias. Se não me engano, são três sócias. É a outra lá que eu esqueci o nome dela, a loira, a Preta Gil e mais um outro rapaz lá. Então eles vendem e eles fazem o intermediário entre o produto e essas páginas pra levarem publicidade, né? Beleza. Pelo menos é o que ela tá falando. É o que ela tá dizendo, né? Porque não é dona de nenhum perfil, ela só leva o... Estou protocolando agora um... Gustavo Gaia falando. Gustavo Gaia, certo. Gustavo Gaia falando. Estou protocolando agora um requerimento de abertura de uma CPI para investigar a Maide, seus sócios, perfis e influenciadores sobre sua gestão. Vamos expor de uma vez por todas o verdadeiro gabinete do ódio, CPI da verdadeira milícia digital. Certo. E acho que ganhou um tamanho absurdo, né? Peraí, 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 tem um outro cara também aqui que é o... Maurício Marcon também aqui, ó. Certo. Ele mandou aqui também. Acabei de assinar o pedido da CPI da Maide 8. Vamos em busca da verdade. Estou vendo esse Maurício já falando disso já tem um tempo. Certo. Vamos falar a real aqui agora? Vamos falar a real aqui agora. Uhum. Tá ligado? Por que que a Maide 8 tomou essa proporção toda? A choquei tomou a proporção toda por causa do que aconteceu com a menina que tirou a própria vida. Certo? Que foi... A Maide 8 entrou na jogada. Por quê? Porque a Maide... Descobriram que acima da choquei havia alguém que seria a Maide 8. Só que a Maide 8 já... A choquei já não estava mais no casting da Maide 8. Por quê? Não sei. Aí não interessa. O caso é o seguinte. Tem um cara aqui no YouTube chamado Daniel Penin. Daniel Penin? Deixa eu ver esse nome mesmo pra não falar o nome errado. É assim. Daniel Penin. O Daniel Penin, ele é como se fosse o Digo. Tá ligado? Só que ele... Ele é mais... Ele aparece, ele fala e tal. Ele traz uma matéria de jornal aqui. Faz um negócio parecido com o do Kim Paim, só que assim, mano. Se o Kim Paim é 100, eu diria que o Daniel Penin é no máximo 3. Tá ligado? Se eu fosse assim pra... Só precisa entender. Parece o que o Kim Paim faz, só que tipo assim... Mais básico, né? Nossa! Tá ligado? Comparar o Kim Paim é até mancada com o Kim Paim. Eu não gosto muito do Daniel Penin. Acho que ele enrola muito pra dar as informações. No final das contas, ele fica muito redundante. Fala, fala, fala e não diz muita coisa. Certo? No final das contas, o que essa CPI está procurando? Ela está procurando ligações do governo, certo? Tanto lá antes da campanha, quanto agora. Isso, a CPI, pra vocês entenderem, ela quer ir para além do que aconteceu com a Jéssica. Ou seja, não é só a Choquei. Porque pra você enfiar a Mind 8 na Jéssica, acaba no momento em que a Mind 8 diz assim, ó, eu tenho como provar que a Choquei não faz parte do meu casting. Acabou. Morreu. Tirou totalmente a responsabilidade da Mind 8. Certo? Só que como eu vejo essa situação? Eu vejo a situação da seguinte forma. Uma empresa de marketing, qual que é o trabalho dela? O trabalho dela é mediar. Então, por exemplo, eu sou criador de conteúdo, a Cleide é dona de uma fábrica de jujubas. A função da empresa de marketing é fazer o meio de campo entre eu e a Cleide. Certo? Eu como influenciador. Então, ela chega na Cleide e fala, Cleide, você quer anunciar com o Alessandro? É assim, 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 assado. Aí ela chega em mim e fala assim, ó, Alessandro, eu arrumei a Cleide pra anunciar com você, a Cleide vai te pagar 10 mil reais. Nesses 10 mil reais, 4 mil reais é meu. Fechou? Fechou. Porque aí parece que ela ficava com 40%. Não pode se envolver no meu jeito de criar. A mesma coisa é a Mind8 se envolvendo com o negócio da Cleide. Pra que seria boa essa CPI? Pra procurar saber se, por exemplo, existe uma espécie de máfia do D&D 2.0 nessa história. Se a Mind8 faz além de mediar, se ela faz o trabalho também de meio de que compitar influenciadores. Se é tipo assim, ela... Como que eu vou falar aqui, né? Porque hoje a gente tem que tomar 10 vezes cuidado antes de falar alguma coisa. A CPI tem que procurar se a Mind8 faz além do que ela tá falando que faz. Se ela, por exemplo, obriga o influenciador a fazer X ou não fazer X, ou deixa o cara de castigo, entre aspas, ou isso e aquilo. Ou se ela fala pra tal empresa assim... Você entendeu? Se ela faz a... Vocês entendem onde eu quero chegar. Eu, sinceramente, acho muito difícil de provar esse tipo de coisa. Ah, negão, mas a Mind8 fez o L. Tá a hora que ela fez o L, mano. A Jovem Pan inteira fez o B. Ah, mas a Jovem Pan está se ferrando. Pô, então aí é o seguinte. Você quer pagar na mesma moeda? Hoje a bola tá com os caras. Meu medo é os caras bolarem essa CPI aí. Daqui a pouco o governo injeta um apoio. Injeta um apoio e acontece o que aconteceu com a CPI do MST, com a CPI do 8 de janeiro, com a CPI do... A outra lá que começou já morta, né? Já começou morta também a outra CPI lá e não dei nada. E muito pelo contrário. Porque nesse caso aqui, como é uma CPI pra falar de influenciadores, você pode, um, ajudar na tal da pele das fake news, dois, começar a enfiar no rabo dos influenciadores de direita. Porque se você vir com essa regra de a mãe de 8 fez o L, o Castanhari fez o L, o Cauê Moura fez o L, eu não sei quem fez o L, eu não sei quem... E aí, mano? Você entendeu? Meu pensamento é esse. Pra galera que tá fora do bagulho, eles acham que não, os caras vão fazer justiça. Mas beleza, se perdeu a relatoria, acabou. Perdeu a presidência, acabou. Aí é os caras que vão mandar. A gente acabou de ver um ano disso. Um ano os caras mandando. A gente já... A nossa... A única coisa que a gente tem hoje e tá muito fraca é a comunicação do lado de cá. Poucos de nós conseguem estourar uma bolha. Eu, tá ligado? Modéstia à parte, sou um desses. Kim Paim, eu digo que é outro. Tá ligado? Mas é um trabalho difícil pra porra você estourar a bolha. Normalmente você fala pra galera de sempre. E pra galera de sempre, CPI é só alegria. Mas se esses outros caras aí fizer diferente, ao invés de você chamar a mais de oito, o cara daqui a pouco tá chamando o cara da Brasil Paralelo. E vai falar assim, ó, que porra é essa aí que você ajudou o Milley a se eleger? Porque você fez um documentário do Milley. Ah, que você fez um documentário não sei do que na época das eleições. Vai falar pra mim que isso não é fácil de acontecer. E aconteceu na época. Ah, então vamos chamar o Tutinha. Senta aí, Tutinha. Que história é essa aí de você não ser... Mano, hoje a gente já deu a notícia de que os caras tão tentando enfiar no Nicolas um processo por causa de uma postagem que ele fez em cima do que alguém comentou na postagem dele. Olha o nível de Coreia do Norte que a gente tá vivendo. O nível de China que a gente tá vivendo. E aqui, diferente de uma China e diferente de uma Coreia do Norte, a gente não tem a ditadura falada aos quatro cantos. Ó, você está vivendo numa ditadura. Você descobre tarde demais que você está vivendo numa ditadura. E aí acontece com você, o que aconteceu com a juíza? Juíza! Juíza! Esse, pra mim, que é o problema, tá ligado? Porque a gente viu... O governo tá com disposição... Esse negócio de... Ah, mas eu ouvi uma dessa de um parça meu que eu respeito pra caralho a opinião dele, por isso eu não vou falar quem falou que a conversa era privada. Ele fala assim, pô, legal, mas tem que entender uma coisa também, mano. Uma CPI, nesse caso, é bom porque é ano de eleição. Dá um desgaste no governo. Pô, mano, sabe o que vai acontecer? Vai dar um desgaste no governo. O desgaste vai ser simples. Tudo que o governo quer vai ficar mais caro. Só que o governo... Quem paga essa conta? Somos nós que pagamos essa conta. Pro governo é fácil. Inventa um novo imposto aí. Dá uma secretaria nova aí. Inventa um novo ministério. Inventa um não sei o quê. Afaga, passa a mão na cabeça do centrão. Acabou. De tabela, pega a relatoria e pega a presidência dessa CPI aí. E se não tiver, a gente bota a maioria. Faz um cambalacho aqui, ó. Dá uma conversada com o pessoal que tá lá e vira como fez na do MST. Na do MST, a gente tinha a relatoria e tinha a presidência. Os caras virou o bagulho. Virou na reta final. Foi só começar a chegar pertinho ali do... Da galera sentada que começou a falar. Os caras falaram. Não, opa, calma aí. Lembra que na época eu ainda falei assim. Eu falei, o governo só vai se coçar. Não é porque o governo tem medo de acabar de ser alguma coisa. O governo tem medo de perder a base. Porque essa aí é uma mulher comum falando. E uma mulher que até outro dia os assentados tava vendo ela ali do lado deles. Ou seja, o peso é maior. E rapidinho acabou. Não se falava mais nada. Não se conseguia chamar quem tinha que chamar. Eu enxergo desse jeito. Ah, mas a empresa... Ah, mas a Negão... Eu vi esse argumento também. Ah, Negão, mas essa empresa, ela fez agora publicidade pro governo. Aí a gente volta, mano. Naquela questão, há quatro anos atrás, cinco anos atrás, quando deu aquele B.O. com o Edgar do Morning Show, lembra? Que o pessoal falou assim. Ah, o Edgar do Morning Show, ele fez o L porque não sei o que, não sei o que lá. Nem era fez o L na época, mas era tipo... Ele é a esquerdista porque aquilo que ele fez... Não, ele fez uma publicidade pra Jovem Pan e aí ele lá com a firma dele, tudo certinho. E aí, que a gente faz o quê? Tá ligado? A Jovem Pan acabou de fazer uma publicidade pra Sabesp. Eu tava ouvindo outro dia. E aí? Aí os caras vão fazer o quê? Os caras pegam a relatoria, pegam a presidência, pegam a maioria da galera lá e falam assim, ó, traz o tutinho aí que ele tem que explicar. Que porra é essa aí que você tá fazendo? Traz a Brasil Paralela aí. Chama os três meninos lá, os donos da Brasil Paralela aí. Vamos bolar a ideia. Traz esse pessoal da Revista Oeste também aí. Esse Silvio Navarra aí. Gosta pra caralho de falar mal do governo. Vamos ver esse gabinete do ódio dele aí. Vamos fazer melhor? Vamos trazer o Carlos Bolsonaro. Vamos voltar... Vamos ressuscitar o negócio lá das milícias digitais. Lembra desse bagulho? Vamos ressuscitar esse bagulho aí. Traz o Carlos Bolsonaro também aí. Traz a Bárbara do Te Atualizei. Traz o Chama o Kim Paim lá da Austrália. É um campo assim que a gente tem que pensar. Não, ah, mas vai livrar mais de oito e tal, não sei o quê. Mano, não sei. Quem tá lá dentro tem que ter um jeito de... Se esses caras fez, cometeu o erro, que eles paguem. Sinceramente, CPI é uma coisa que nesse país não vai pra frente. Ah, mas dá um desgaste do governo. Dá, mas o governo vai fazer o quê? Vai fazer você remar mais forte. Ele vai bater mais forte o tambor pra você que tá me assistindo remar. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto. É nóis.